Eu sou babaca por não querer mais morar com minha namorada? Ambos temos a mesma idade, a 29, namoro com ela há 8 anos, e há 3 anos estamos morando juntos. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada e limpa, aprendi com a mamãe que sempre foi muito exigente com isso. Quando começamos a morar juntos, nós dois estávamos trabalhando. Eu no horário comercial e ela quase no mesmo horário, a mais ela ia até as 14 horas. Eu sempre deixava para limpar e organizar a casa aos sábados. Acordava cedinho, dava uma geral e já emendava no almoço. Como ela trabalhava aos sábados, deixava um cômodo da casa para ela limpar, era uma casa de 5 cômodos e um banheiro. Normalmente, deixava o banheiro, pois sempre fazia por último. Assim, passavam 1, 2, 5, 10 dias, o banheiro virava uma imundice, e nada dela limpar. No sábado seguinte, eu ia lá e limpava o banheiro e deixava outro cômodo para ela, e repetia-se a mesma coisa, até que coloquei ela na parede e disse que precisava começar a me ajudar. Mas era sempre a mesma coisa, e ela limpava algo, anormalmente a própria bagunça que ela fazia, e na semana seguinte, praticamente voltava a mesma de não ajudar em praticamente nada. Nisso passaram-se 1,5 anos nessa situação, eu relevei bastante, já que morava sozinho antes e estava acostumado a limpar tudo sozinho. Até que ela foi demitida do trabalho, sem direito a nada, já que era um trabalho novo, e ficou sem emprego e sem grana para pagar as contas. Até aí, sem problemas, pois eu ganhava bem e disse para ela procurar outro trabalho, que eu sustentaria a gente de boa. Passaram-se 2 meses, e a mãe dela ofereceu uma casa que ela tinha para a gente morar sem pagar aluguel. Eu não queria nem a pau, porque simplesmente não queria incomodar, já que a mãe dela estaria deixando de ganhar uma grana, após a casa poderia ser alugada para alguém que pagaria aluguel. Passaram-se mais 30 dias, e ela me convenceu que seria uma boa ideia ir morar na casa da mãe dela e não pagar aluguel. E, nisso, mudamos para a casa. E, 60 dias depois, ela conseguiu um emprego, e mais 60 dias depois, eu fiquei desempregado. Fiquei 60 dias sem trabalhar e, como estava com vontade de fazer alguma coisa, tomei a iniciativa e comecei a cuidar da casa toda, fazer almoço, janta, lavar as roupas e tudo mais. E, nisso, passaram 3 meses até eu conseguir um trabalho super legal em programação que me permitia trabalhar de casa. Foi aí que começou o meu pesadelo. Parece que esses 2 meses que abracei todas as tarefas domésticas foram suficientes para ela largar de vez as tarefas. Ela sequer lava o prato em que come, não lava as próprias roupas, e quando eu lavo, ela não tira do varal. Se eu tiro e dobro, ela não guarda. Estes dias, teve a ousadia de olhar na minha cara e dizer, você não vai fazer o jantar, como se eu fosse um serviçal dela. Parece que virou minha obrigação, principalmente depois do desemprego e agora trabalhando de casa. Conversei novamente com ela, cheguei a brigar feio por conta disso, mas já passaram-se mais 3 meses desde a última discussão, e sinceramente não mudou nada. Além disso, o sexo vai de mal a pior. Ela nunca foi muito fogosa, e eu sempre tive que tomar a iniciativa. Mas este ano ela parece não ter mais interesse em mim, parece que perdeu o tesão. Estamos há 4 meses sem transar. Converso com ela, falo sobre isso, ela diz que vai tentar melhorar, mas não muda nada. Não desconfio que ela esteja me traindo, confio bastante nela nessa parte. Sinceramente, não sei o que fazer. Já desejo outras mulheres, e quase fiz besteira há 6 meses atrás, mas não trairia ela, pois jamais faria algo com alguém que não gostaria que fizessem comigo. Considerando tudo isso, acredito que só restam duas opções em terminar ao morar separado. Infelizmente estou quebrado e não conseguirei morar sozinho. Conversei com minha mãe e meu irmão, ou eles moram juntos, e eles me apoiam e disseram que eu poderia ficar lá com eles um tempo até me estabelecer financeiramente. Estou muito mal com isso e às vezes me sinto errado da história. Não quero terminar com ela, e sinceramente nem sei se gosto mais dela. Estou confuso, morando com ela parece que tenho uma filha ao invés de uma namorada, já que nem dar pra mim ela dá mais. Conversei sobre querer morar separado, ela ficou arrasada, mas depois de duas semanas voltou à mesma situação. Parece que ela tem memória curta ou sei lá o que. Enfim, escrevi muito, porque é realmente uma história longa e complicada. Neo Honestamente, estive do lado da sua esposa na história, e eu mesma quis ir embora. E fui embora. No meu caso em particular, percebi que não conseguiria contribuir como deveria enquanto não resolvesse algumas questões da minha cabeça. A única coisa para a qual eu prestava, que era por dinheiro para dentro, não ia rolar mais, porque eu ia me demitir. Não consigo imaginar simplesmente não se importar com a situação. Me pergunto se ela acha que você está blefando ou o quê. Já digo de antemão que voltar para a casa dos pais é um processo muito difícil e que, mesmo se não for sua intenção a princípio, sei que não era a minha, até mesmo a nossa, mas deu no que deu, sua relação pode vir a acabar. Te desejo muita força de espírito. Neo Olha, na minha opinião, não existe voltar atrás, entende? Vocês vão morar separados e aí? Isso vai resolver a parte de você limpar a casa para ela, mas e o restante? E o sexo? E você estar sentindo desejo por outras mulheres? Isso não vai se resolver morando separado. Até porque você vai namorar por namorar? Nunca vai querer casar com ela, ou voltar a morar junto de novo? Você já tem a sua experiência, casar e morar junto é convivência, e vocês não convivem bem juntos. Talvez você precise pensar um pouco em você agora. Se você nem sabe se gosta dela, não me parece um bom relacionamento para lutar por ele. Eu amo minha esposa, mas estou traindo ela e estou gostando muito. Eu estive casado por cerca de 20 anos e amo minha esposa e a acho extremamente atraente. O sexo sempre foi iniciado por mim e sempre foi muito comum. Sempre quis experimentar coisas diferentes e realizar algumas fantasias, mas ela nunca se interessou. Seu desejo sexual e interesses sempre foram baixos, mas agora estão quase inexistentes. Ela fará sexo comigo, mas apenas se deita e me deixa fazer minha coisa. Mesmo que ela não tenha interesse em sexo, tem um forte desejo por afeto básico, abraços, beijos, toques. Sempre digo a ela o quão bem ela está e o quanto ela é sexy. Quando tento beijá-la ou abraçá-la, ela é muito insensível. Ela nunca inicia um abraço ou beijo. Ela nunca me diz que estou bonito. Não sou um supermodelo, mas me considero atraente e mereço um elogio de vez em quando. Já conversei com ela sobre isso, e ela sempre fica muito triste, concorda que deveria ser mais afetuosa, mas diz que não sabe por que perdeu o desejo sexual. Ela gostaria de tê-lo de volta e está chateada com isso. E não é apenas comigo, ela não tem vontade de fazer sexo com ninguém. De qualquer forma, pulando para frente, entrei em um site de relacionamento online, e, sinceramente, apenas para conversar e talvez encontrar uma amiga em quem confiar. Conversei com várias mulheres. A maioria não se interessou porque sou casado. Mas depois conheci uma mulher que era diferente. Ela deixou claro que era casada, amava o marido, mas estava perdendo algo sexualmente. Ela tinha desejo por sexo muito ousado e intenso, mas nunca conseguia falar com o marido sobre isso. Bem, isso também era uma fantasia minha, exceto que eu já pedi a minha esposa, mas sem interesse. Então, depois de conversar por algumas semanas, decidimos nos encontrar. Houve atração instantânea. Não estávamos em um lugar onde poderíamos fazer muito, mas estava claro que precisávamos levar isso adiante. Uma semana depois, pegamos um quarto de hotel e nos encontramos. Foi incrível. Ela é completamente selvagem, sexy, ousada. Não há nada que ela não faça. O sexo é verdadeiramente incrível. Mesmo que eu sempre tenha tido um alto desejo sexual, nunca fui um ou macho alfa. Portanto, ter esse ótimo sexo com uma mulher selvagem e sexy é uma experiência nova para mim. Além disso, ela não quer nada de mim além de sexo e afeto. Sem jantares, joias, férias, nada. Ela nem quer gastar muito tempo conversando ou mandando mensagens porque não tem muito tempo para isso e não quer ser pega, e eu também não. Ela tem o marido e os filhos na maioria do tempo e não quer mudar isso de forma alguma. Ela me manda algumas mensagens curtas de vez em quando, dizendo o quanto me deseja, etc. Qual incrível é isso? O sonho de um cara, certo? Bem, é incrível e estou adorando. Mas também me sinto culpado por trair. Sei que não estou fazendo a coisa certa. Apenas racionalizo isso acreditando que ninguém está sendo prejudicado se não souberem. Acho que você está abusando da sacralidade do casamento, e isso definitivamente não deveria se tornar uma tendência. Quando você se casa com alguém, você basicamente promete não apunhalá-lo pelas costas, porque continua casado e não conta a ela. Isso não é uma parceria, é você ser um péssimo melhor amigo. Fico feliz que você tenha uma ideia básica do motivo de estar fazendo isso, mas precisa contar a ela se quiser continuar. É muito idiota não fazer com que ela vá em frente a primeiro, como se você não fosse adequado para o casamento. Eu sei que ninguém é perfeito, mas você está atraindo a única pessoa que jurou não fazer exatamente isso. Não posso lhe dizer como viver sua vida, mas estou lhe dando um choque de realidade que eu faria se estivesse nessa situação. Edith, desculpe por ser tão direto, me sinto mal agora. Mas parece que você está tentando mentir, pensando que está tudo bem, e se eu me pegasse fazendo isso, quebraria imediatamente essa visão do ego. Isto é, se eu pegasse, mas não sei onde vocês estão agora, emocional ou mentalmente, então espero o melhor para vocês dois. Você sabe que o que está fazendo é errado, então acho que pode ficar por aqui. Obviamente, uma conversa precisa acontecer com sua esposa, e deveria ter acontecido muito antes de qualquer site de namoro ou interação física com outra mulher ocorrer, então eu recomendo que você respire fundo e aborde o assunto o mais rápido possível. A falta de conexão física de sua esposa pode ser devida a uma série de razões, além do fato de que as pessoas simplesmente têm linguagens de amor diferentes. Depois de 20 anos, você conhece melhor sua esposa. Ela era extremamente carinhosa quando você se casou, o suficiente para combinar com você? Mas agora ela apenas diminuiu gradualmente? Se assim for, eu estaria inclinado a discutir coisas como hormônios, menopausa, é sempre delicado e nunca é um assunto agradável, mas é uma realidade, talvez depressão, como ela se parece no dia a dia? A falta de interesse sexual e físico é uma grande deixa, ou mesmo como seu casamento está funcionando em outras áreas. Não sou, de forma alguma, um conselheiro matrimonial, e sou jovem para simplesmente expor todas essas coisas. Conheço apenas os padrões que fui ensinado a procurar e aqueles que vi nas famílias ao meu redor. Sua situação poderia ser muito diferente, mas, para o bem de sua esposa, eu sugeriria uma conversa aberta e honesta sobre suas divagações e talvez uma investigação sobre por que ela não tem o carinho que você procura. Em vez de uma conversa superficial que a faça apenas se sentir culpada por quão pouco existe o amor físico, novamente, não estou no seu relacionamento. Então estou coletando essas coisas do seu post, se você falou sobre isso, ignore minhas sugestões. Por favor, considere os sentimentos e os desejos da mulher com quem você se casou, pois você sabe que ela não está negando afeto por nenhum motivo específico, ou seja, para se vingar de você, etc. Você mesmo disse que ela se arrependeu depois de cada conversa que você teve com ela. Boa sorte e espero que tudo dê certo, não importa a decisão que você tome. P.S. Desculpe, isso foi longo, acertou um pouco, vindo de alguém que luta para iniciar o lado físico das coisas. Exoube depois ter falado para minha irmã que ela está pagando pelos erros. Eu sou homem e tenho uma irmã mais nova que tem 19 anos e já tenho um filho. Meu sobrinho é um fruto de uma relação extraconjugal e até hoje o pai não quer saber dessa criança. O seu pai, inclusive, paga a pensão, porém ele nunca chegou a ver meu sobrinho pessoalmente. Toda essa história aconteceu em 2022, quando minha irmã começou a namorar um cara às escondidas. Meus pais não sabiam desse relacionamento e só ficaram sabendo quando um parente disse que viu minha irmã entrando em um carro com um desconhecido e indo embora. Meus pais tiveram uma conversa bem séria com minha irmã, perguntaram quem era essa pessoa desconhecida com quem ela estava saindo. Ela ficou nervosa na hora, porém ela acabou confessando que era seu namorado. Eles ficaram chocados com a revelação e perguntaram há quanto tempo eles estavam namorando. Ela disse que os dois estavam namorando faz algumas semanas. Meu pai perguntou na hora quando é que ele e minha mãe iriam conhecer. Ele pediu se ela tinha um número de celular e uma foto dele para saber como ele era. Deu para ver no rosto dela o desespero, porém ela inventou uma desculpa, falando que ele estava sem celular porque tinham roubado ele e que os dois ainda não tinham tirado nenhuma foto. Meu pai acabou aceitando a justificativa, porém ele disse que queria conhecer o rapaz com que ela estava se envolvendo, mas ela disse que ia conversar com ele. Na hora, eu fiquei desconfiado de que ela estava escondendo alguma coisa, porque eu percebi que ela ficava nervosa e desesperada quando meus pais descobriram seu segredo. Eu perguntei a uma amiga dela se ela conhecia esse cara com quem ela estava se envolvendo. Ela logo me disse que não, pois ela ficou surpresa quando descobriu que minha irmã estava namorando, ou seja, minha irmã por algum motivo desconhecido ela escondeu de todo mundo que ela estava namorando. As semanas foram se passando, e minha irmã sempre inventava uma desculpa, falando que ele estava viajando ou que estava ocupado, e meu pai começou a ficar irritado com a demora. Em uma noite quando meus pais não estavam em casa, eu consegui ouvir ela no seu quarto conversando pelo celular com esse namorado desconhecido. Ela disse que não aguentava mais a pressão do nosso pai para conhecer ele e que ela sentia falta dele. Porém, a notícia que mais me chocou foi quando ela disse para ele inventar uma desculpa para sua esposa para visitar ela no final de semana. Na hora, eu descobri que minha irmã estava se envolvendo com um homem casado e por isso ela mantinha ele em segredo. Quando ela encerrou a ligação, eu entrei no seu quarto e disse que descobri tudo. Ela ficou desesperada e me implorou para não contar nada para os nossos pais. Eu falei que ia contar sim, porque o que ela estava fazendo estava errado. Nessa hora, meus pais tinham acabado de chegar da igreja quando eles me viram gritando com minha irmã. Logo eu disse a verdade, eles ficaram paralisados. Nesse momento, meu pai foi na direção da minha irmã e confrontou minha irmã, perguntou se era a verdade com lágrimas nos olhos. Minha irmã confirmou. Por pouco, meu pai não partiu para cima da minha irmã, porque na hora eu segurei ele, e minha mãe tentava acalmá-lo. Depois dessa confusão, meu pai expulsou minha irmã da casa, e ela foi passar a noite na casa da minha vizinha. Mais tarde, descobrimos que o homem com quem minha irmã estava se relacionando era mais velho que ela, era casado e tinha dois filhos. Meus pais ficaram um mês sem falar com minha irmã, porém ela apareceu chorando na nossa casa, dizendo que o cara com quem ela estava namorando a largou quando descobriu que ela estava grávida. Meu pai ficou bastante decepcionado com minha irmã e deixou que ela voltasse a morar conosco. Minha irmã entrou na justiça contra seu ex-namorado-a para fazê-lo pagar a pensão. Felizmente, ela conseguiu. Agora ele paga, porém ele não quer ter contato com meu sobrinho. Depois da audiência, ele apareceu na porta de casa acusando minha irmã de ter acabado com o seu casamento, e meus pais ameaçaram chamar a polícia, caso ele não fosse embora, ele acabou indo embora logo em seguida. Minha irmã ficou bastante isolada de todo o mundo durante a gravidez. Quando teve o bebê, ela me acusou de ter arruinado seu relacionamento. Logo em seguida, tivemos outra discussão, e meus pais nos separaram. Eu disse que ela estava pagando pelos seus erros e que se ela não tivesse se envolvido com um homem casado, nada disso teria acontecido, e comecei a chorar novamente. Após tudo isso, minha irmã começou a trabalhar em um supermercado e alugou um pequeno apartamento, onde ela mora com seu filho, e não fala mais comigo nem com nossos pais. Neo. Eu, no teu lugar, teria tido o mesmo tipo de reação se soubesse que a minha irmã estava se relacionando com um homem casado. Neo. Sua irmã é O.T. por cair em papinho de homem casado e ainda não aceitar que estava sendo burra, quase chegando em E.O.B. por te culpar pelas escolhas merdas dela. E o cara está lá, obviamente E.O.B. Espero que você tenha gostado, compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.